O Rio Acre passa pela maior cheia dos últimos 132 anos. De acordo com a Defesa Civil Estadual do Acre, cerca de 124 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. O governo federal desencadeou uma força-tarefa para prestar socorro às vítimas. Desde ontem, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, está no local para acompanhar de perto essas ações de socorro. O repórter da TVNBR, João Pedro Neto, também está em Rio Branco e de lá tem mais detalhes. Confira agora na reportagem. Nesta quarta-feira, o ministro da Integração Nacional visita dois abrigos públicos, onde estão pessoas atingidas pelas enchentes na capital do Acre, Rio Branco. Gilberto Occhi também deve ir a áreas alagadas da cidade e tem reunião de trabalho com autoridades locais para discutir novas ações de apoio à população afetada. A situação é delicada na capital e em boa parte do estado. Segundo a Defesa Civil Estadual, mais de 80 mil pessoas foram afetadas pela maior cheia já registrada no Rio Acre, aqui em Rio Branco, e quase 8 mil moradores estão em abrigos públicos. O município já teve reconhecida a situação de emergência e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil liberou cerca de R$ 2,5 milhões para ações de salvamento, resgate, deslocamento e também para a montagem e manutenção de abrigos provisórios públicos na cidade. E o ministro da Integração Nacional chegou na tarde desta terça-feira à capital do estado para verificar a situação em Rio Branco. Gilberto Occhi fez um sobrevoo sobre a capital, que tem três das quatro pontes que a ligam ao resto do estado interditadas. E visitou também o maior abrigo público montado em Rio Branco, onde estão cerca de 5 mil pessoas. O ministro falou sobre o apoio do governo federal à capital acriana. Venho também com uma determinação de nós encontrarmos a solução rápida para a migração das famílias que estão no abrigo. São muitas famílias nos abrigos aqui, já são acho que mais de 11 abrigos aqui na cidade, para que essas famílias possam receber as suas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Casas essas estão ficando prontas, algumas já prontas lá na cidade do povo e em alguns outros empreendimentos também que estão sendo construídos aqui em Rio Branco. Além de Rio Branco, outros cinco municípios do estado já tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal por conta das enchentes. As cidades de Brasileia, Epitá-Ciolândia, Assis Brasil, Chapuri e Tarauacá. Esta última também reconhecida como estado de calamidade pública. Nesta quarta-feira, devem começar a chegar os 17 mil kits de assistência humanitária enviados para apoio à população de todo o estado, com produtos de higiene pessoal e limpeza, alimentos, água, dormitórios e material infantil e geriátrico. O Ministério do Desenvolvimento Social também enviou 1.900 cestas de alimentos para assistência aos atingidos. De Rio Branco, no Acre, João Pedro Neto. E amanhã, o ministro da Integração Nacional segue para o Amazonas. Lá, ele visita regiões que também estão em estado de emergência por causa das enchentes. A cobertura completa dessa visita você acompanha aqui na TV NBR. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho